Estamos de volta, é hora do Gê Mané, fala Manchá. Legal, Polito, abraço pra você, pra quem tá com a gente no Balanço Geral. Tem esporte, tem futebol, tem beat tênis, tem futsal e tem música hoje também, com um lançamento muito legal que eu sei que você vai gostar. Tá carregado, manda ver. Vamos começar então, ó, a quarta rodada da Série B, a Segundona Nacional já começou. Cristiúma foi o primeiro catarinense a entrar em campo, o Tigre enfrentou o Londrina, lá no interior do Paraná, e ainda se mantém invicto na competição, vamos conferir. No estádio do Café, o Cristiúma abriu o placar com o Christopher logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Foi um golaço. O Londrina teve um pênalti polêmico que foi marcado após revisão no VAR. João Paulo bateu e fez ainda no primeiro tempo. A partida terminou assim. Londrina 1, Cristiúma também 1. Luizão deu uma forcinha ali no pênalti, hein? Ó, a Chape joga hoje contra o Atlético e o Aniense em Goiás, às 9 e meia da noite, no Castelo do Dragão. Vai isso amanhã. Vamos colocar a tabela da Série B, afinal, o Cristiúma momentaneamente é líder da competição. Pode colocar na tela, o Cristiúma é o primeiro, tem 10 pontos, mas muita bola vai rolar hoje e na sequência da semana. O Vitória é o segundo com 9, o Guarani também tem 9. E o quarto colocado é o Botafogo também, com 9 pontos, Botafogo de São Paulo. Depois, na quinta posição, o Mirassol. Vila Nova vem na sequência, ambos têm 6 pontos. Atlético Goianiense tem 5, é o sétimo. A Chape, ó, aparece na oitava posição com 4 pontos. Mesma pontuação do Tom Benci, que é o nono. Do Novo Horizontino, que é o décimo. E do Londrina, que é o décimo primeiro. Na décima segunda posição, vem a turma ali dos 3 pontos, ó. O Ituano tem 3, o Havaí é o décimo terceiro com 3, o Ceará também tem 3 pontos. O Esporte Recife e o Sampaio Correia. E a Ponte Preta, que abre a Zona Vermelha, cada um tem um pontinho conquistado. E o Juventude, o CRB e o ABC vão ter que suar nessa rodada, porque não tem nenhum ponto na tabela de classificação. A gente sai do gramado e vai para as quadras. Pela Série Ouro, a elite do futsal de Santa Catarina, o Joaçaba recebeu o atual campeão, o Jaraguá. E o time do Meio Oeste, se deu bem, dá só uma olhada. O Joaçaba jogando em casa, foi para cima e abriu o placar com o Leandro. Ronei não quis saber e já fez o segundo do time do Meio Oeste. O Aure Negro descontou, mas não foi com um simples gol, foi com um golaço de Neto. Fim de papo, Joaçaba 2, Jaraguá 1. O futsal para o beat tênis, a dupla de Floripa, Letícia Junques e Fernanda Firmo, conquistou o bicampeonato de beat tênis em Rosário, na Argentina. E a própria Letícia chega para contar mais sobre essa experiência no BT50, que é o nome da competição. Fala, Letícia! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou atleta profissional e professora de beat tênis aqui em Floripa e vim contar um pouco da experiência de ter ido jogar um torneio na Argentina. Eu fui com a Fernanda Firmo, também atleta profissional e professora de beat tênis aqui, e a gente foi jogar um BT50, que é um torneio que vale para o Circuito Mundial. A gente já tinha ido em fevereiro jogar esse mesmo torneio na cidade de Rosário e fomos campeãs. Então agora na Pásco a gente voltou para tentar defender o título. Foi um torneio bem difícil, tinha bastante vento, estava bem quente, mas a gente conseguiu se adaptar. Vencemos a semi da dupla número 1 da Argentina e vencemos a final de uma dupla brasileira. Então a gente ficou bem feliz com esse resultado, foi bem importante para a gente, que a gente dá um salto agora no ranking. Eu vou para 110 do ranking mundial, a Fê para 50. E a gente ficou bem feliz de voltar para casa com esse resultado e com o troféu. E agora é focar para os próximos torneios. E a gente também conta com a torcida de todo mundo aqui de Floripa. Valeu! Valeu, Letícia. Valeu, Fernanda. Parabéns. Ó, pela 17ª rodada do Campeonato Mexicano, o ex-goleiro do Figueirense, Thiago Volpi, acabou se destacando na vitória do seu time, o Toluca, contra a equipe do Necaxá. O motivo do ex-goleiro Alvinegro ter roubado a cena foi que ele fez esse golaço aí de pênalti com direito a cavadinha e tudo. Que categoria! O time do Volpi venceu por 3x0 e vale ressaltar que Thiago Volpi é considerado o batedor oficial de pênaltis do clube goleiraço, hein? O goleiraço deixou saudade quando vestiu a camisa do Figueira aqui em Floripa. Ó, a gente sai do esporte para falar da nossa cidade. O repórter do Arena ND+, Diogo de Souza, segue pedalando pela cidade com sua bike, escrevendo matérias sobre os desafios, né, de ser um ciclista em Florianópolis. Diogo, você fala de onde? Falando diretamente da passarela Pedro Ivo Campos, acesso continente Ilha de Santa Catarina, onde o ND esteve realizando uma matéria envolvendo a situação da estrutura aqui cerca de um ano e meio, um ano e meio após ter sido entregue. A situação não é nada boa, tá? Inclusive ela é aterrorizante, principalmente para quem passa a noite aqui. O ND esteve aqui com a reportagem da bicicleta e conferiu as imagens, elas são assustadoras. Lembrando que toda a matéria e toda a história envolvendo o percurso pode ser encontrado também no arenaendemais.com.br. Corre lá e acessa a matéria importante de segurança pública. Valeu, bom dia! Valeu, Thiogo, pelas informações. Olha só, rolou em Garopaba o quarto encontro de pintura ao ar livre. Com curadoria do artista Fabrício Garcia, o Mano Red, o evento reuniu 247 participantes de vários lugares do Brasil, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Brasília, e também de fora do país, como Argentina e Venezuela. Esse grande encontro teve oficinas para todas as idades, shows, feiras de artesanato e, claro, muita arte por todos os cantos da cidade. Parabéns, Mano Red, pela iniciativa. Será que a gente consegue aumentar um pouquinho o som para curtir mais esse evento? Parabéns, Mano Red mais, parabéns pela iniciativa. Ó, elas já estiveram aqui no Balanço Geral várias vezes, estiveram no palco do Canta Mais, inclusive na final do último sábado fizeram uma participação especial. Foi lançado oficialmente o clipe da canção Cresci, primeiro single da dupla Mardu, composto pelas irmãs Fernanda Martins e Mandá, que venceu a primeira edição do Canta Mais lá em 2022. A canção faz parte do EP da dupla, que foi gravado no estúdio Elephant Offs, em Governador Celso Ramos. Está aí o Mardu na tela do Balanço Geral. Aumenta o som! Ter que sair pra voar Como o pequeno príncipe da raposa Eu vou ter que cativar Cresci, não sou mais criança Com os pés descansos, é assim o meu caminho Eu tô aqui, ó, ó, tá no balanço Eu fico muito orgulhoso Muito legal Ficou muito lindo o trabalho Galera que acompanha o Balanço Geral vai lembrar que a gente mostrou um pedacinho do clipe quando ele foi finalizado, mas o lançamento oficial Você veio em primeira mão Vem em primeira mão O lançamento oficial foi ontem Já tá aí nas plataformas aí que você mais gosta pra curtir o vídeo Pode curtir Cresci, Mardu Valorize Porque o trabalho das meninas é excepcional Vamos com esse clipe do intervalo pra valorizar mais? Ah, daí é demais Daí é demais Vamos! Eu entendi que agora é tempo de florescer Uma fruta madura pronta pra poder comer